E aí, gurizada! Estamos aqui de volta no Spider-Man! Vamos começar esse vídeo fazendo upgrades. Olha só. Eu peguei vários pontinhos por aí já, né? Subindo de nível, coletando coisas no mapa e etc. Agora temos algumas roupas, né? Novas que podemos pegar. E tem também algumas habilidades. Dispositivos ainda não. Surgiu esse aqui, só que tá inacessível ainda. Eu acho que é coisa de pegar depois de missão, né? Tem as habilidades aqui, ó. Já vou começar com essa aqui. Que vai permitir girar um inimigo por mais tempo. Tá. Também vou pegar essa habilidade aqui, que eu dou um golpe e logo em seguida lanço um cara pra frente. Também surge essa parada aqui depois. E também vou upar essa, que é aquela parada de acrobacias aéreas que eu tava me perguntando por que eu não tava conseguindo fazer. Porque é uma habilidade realmente. A gente vai testar agora. Logo depois de trocar de roupa, né? Vamos testar uma roupa nova. Vocês pediram muito pra eu testar essa aqui. Então eu vou testar. Traje no ar. Mas também tá disponível a Scarlet Spider. A Stark, que é a roupa do Homecoming. Eu quero testar bastante também, mas... Tá faltando ali fichas de pesquisa logo ali embaixo. Tem essas duas também. As duas estão inacessíveis por enquanto também, por causa das fichas de pesquisa. Então vamos lá. No ar. E o poder dessa roupa aqui é que os inimigos não podem mais chamar reforços quando são alertados. Rapaz... E tem coisas novas aqui, ó. Pera aí. Aí eu posso escolher uma das habilidades também. Não precisa ser específica da roupa. Eu posso comprar habilidades novas aqui também. Reduz o efeito de granadas de luz e granadas atordoantes. Ataques com teia geram mais foco. Depois eu mexo nisso. Vamos dar uma olhadinha na roupa. Caramba, cara. Que diferente, mano. Agora sim tá parecendo um justiceiro, mano. Então vambora. Testando aqui as acrobacias, né? Vamos ver qual é que é. Tem que segurar círculo e triângulo ao mesmo tempo. Bola e triângulo, vamos dizer assim. Aí também tu usa o analógico esquerdo pra realizar as acrobacias. Vamos ver qual é que é. É, só pra ficar mais fancy o negócio aí de balançar por aí nas teias. Mas é legal, né? É legal dar uma variadinha aqui no bagulho. Eu sempre gosto de mexer bastante a câmera quando eu tô swingando. Entendeu? Não deixar sempre reto. Acho que dá uma sensação muito legal de... Uma sensação cinemática, tá ligado? Parece que tu tá nos filmes do Homem-Aranha. É bem legal, mano. Isso dá pontinhos também, tá? Aumenta o foco e etc. Então não é só pra bonita ou é útil também. Vamos lá então. Vamos pra próxima missão. Depois eu vou testar essas outras habilidades que eu peguei. Já estamos quase chegando. Mano, jogar aqui de noite tá sensacional, cara. Tá muito bom mesmo. Já foi embora. O que você disse da última vez? Eu não quero te machucar. Só ia me atrapalhar. Nossa, quanta consideração. Vamos lá. É só alcançar o cara. Uma espécie de corrida aqui. Sempre teve corrida nos jogos. Lá de foco cheia. Tô chegando. Você só atende como um jovem. Pronto. Vamos conversar. Meu Deus. Chega. Está lá. Beleza. Meio estranho ver o Homem-Aranha assim com essa roupa, confesso. Eu acho que ele não tá mais te ouvindo. Quase chegando de novo. Uou. Estou perdendo a velocidade aqui. Nossa. Que louco, rapaz. Ah, esqueci de desviar de novo, cara. Estou muito concentrado no web. Swinging. Tá, agora foi. Quase lá. Desveio. É o Choker, né, mano? O Choker é o vilão lá do segundo filme do Amazing Spider-Man. Bom trabalho, Spider-Man. Você descobriu os motivos dele? Eu tentei, mas ele não é muito falante. E eu acho que ele me odeia. Você tem esse efeito em muita gente. Mas você me ama, né, Yuri? Eu te suporto. Nossa, acho que isso é a coisa mais fofa que você já me disse. Retorno chocante concluído. Olha a missão secundária liberada. Acho que agora eu tenho tempo livre. Talvez seja uma boa hora pra pesquisar sobre aquela máscara. Ah, é a MJ. Oi, MJ. Você tá atrasada. Tô acompanhando as notícias. Parece que se divertiu bastante com o Choker essa noite. É, ele tava mais combativo do que de costume. Enfim, valeu mais uma vez pelo jantar. Quanto eu te devo? Quem sabe um favor? Ainda tem aquela máscara da galeria? É, na verdade eu tava indo agora mesmo pro centro festa pra perguntar pro Martin Lee sobre ela. Martin Lee? Ele estudou a história da arte. Se alguém sabe alguma coisa sobre a origem da máscara, é ele. Beleza, me mantenha informada. Como eu disse, eu acho que tem algo maior nessa história e eu quero ser a primeira a descobrir. Hum, tá bom. Então eu posso te ligar, tipo, a qualquer hora? Sim, a qualquer hora. Tanto faz. Essas pombas gigantes aí, mano. A gente tá se falando de novo. Legal. É, pessoal. Eu ia comentar uma parada sobre a questão das cutscenes, né? Teve essas cutscenes aí, a gente teve pouquíssima interação aí, nossa, de gameplay. O máximo que a gente fez foi perseguir ele e apertar os botões na hora certa, né? Quase um quick time evento. Mas teve envolvimento também do balançar por aí. Então, foi legal. Eu devo, mais uma vez, me defender das alegações suspeitas de MacDonald McGargan, conhecido como Scorpion. Sim, como divulguei abertamente, eu financiei o experimento que deu a ele mais força, velocidade e aquela horrorosa cauda. A ideia era criar um anti-Spiderman que não fosse uma ameaça, um que impedisse ameaças. Eu não fazia ideia de que ele era maluco. Vocês acham que ele ia ter psicopata com fetiche por veneno no currículo? O processo dele é uma tentativa clara de reduzir a própria sentença na balsa, colocando a culpa do que ele fez em mim. E isso é algo que J. Jonah Jemmanson não aceita! Cara maluco da porra. Deixa eu só resolver esse problema do barulhinho aí, mano. Bom, então vamos lá. Bora continuar o jogo. Só que eu tô pensando em trocar já essa roupa, porque aquela cutscene ficou meio esquisita sem a roupa original do Spider-Man. Ou pelo menos uma roupa parecida com a roupa original, entendeu? Então, vamos ver o que temos aqui, tá? Foi bom pra dar uma olhadinha aqui no traje. Eu posso botar a Scarlet Spider, que já fica com uma cara mais Spider-Man. As outras só vou poder abrir depois. Então, vamos meter aqui a Scarlet Spider. Que vai ter uma tecnologia de R.A. que gera várias iscas holográficas que atordam inimigos antes de se sumirem. Eu nem cheguei a testar a habilidade da roupa no ar, né? Mas vamos, de qualquer forma, já testar essa aqui. Também não sei qual é a história dessa roupa aqui, mas é... é da hora. Uma roupa style, mano. Bem diferente, na verdade, né? Apesar de ser semelhante na essência, ela já é bem diferente. Então vamos pra próxima missão. Cadê? Trezentos e poucos metros. Eu ia comentar uma outra parada, que é o seguinte, né? Eu esqueci de falar. A questão da... Daquela luta ali com o Shocker ser basicamente cutscene. Eu fico pensando, né? Tipo, faltou um pouco de luta ali, na verdade? A gente só perseguiu ele, mas talvez a gente enfrente ele mais vezes ao longo do tempo. Ele não é conhecido como um inimigo muito significante do Homem-Aranha, então... Talvez não tinha uma grande luta reservada pra ele, entendeu? Bom, vamos chegar aqui. Tá quase amanhecendo. O senhor Lee vai estar aqui em breve. Um lanchinho seria ótimo. Ele tem que sempre subir por cima, né, cara? Pra, tipo, tirar as roupas primeiro lá no telhado e chegar como Peter Parker. Ou não. Ó o Donut. Donut ou Bagel? Ah, é Bagel. O que eu tô falando aqui, mano? Agora ele tirou a roupa do Homem-Aranha. O senhor Lee normalmente tá no seu escritório agora. Agora a gente pode conferir um pouco mais de coisas aqui, né? Já conhecemos o cenário, então vamos dar um rush. Pra ver se a gente encontra alguma coisa interessante. Não paga muito mais. Prefiro viver na rua do que pedir ajuda pros meus pais. Não louco. As pessoas não imaginam quantas crianças não tem moradia. Uma em cada trinta. E muitos abrigos não são preparados pra cuidar delas. Então, esse lugar aqui é comandado pelo Lee, né? Que é aquele cara oriental, ó. Amigo aí do Peter. E ele é bilionário. Ele se tornou bilionário, mas ele era um órfão. Pelo menos é o que diz na biografia dele aqui, ó. Peraí. Martin Lee. Ele era um órfão. Se tornou bilionário. E chegou na América abrindo um monte de abrigos. Pra ajudar as pessoas. Essa é basicamente a biografia dele. Todo mundo se sente sem esperança em algum momento. É bom saber que tem alguém disposto a nos ouvir. Aqui também deve ter algumas coisas interessantes pra ver. Se você tiver o tempinho, né? Estamos um pouquinho sem tempo. Vamos dar aquela avançada. Subir aqui. Dá pra ver a rua ali fora. E voltamos pra de dia, né? Vamos ver se vai ter algum ciclo mais fácil depois, entre dia e noite. Se a gente puder, sei lá, escolher. Aqui tá ele. Peter! Como posso ajudar? Desculpa atrapalhar, Sr. Lee. A minha amiga Mary Jane é repórter. Tá escrevendo uma matéria sobre arte importada e ela achou isso. Ela queria a opinião de um especialista e eu sei que você fez um curso. E é a primeira vez que vai servir pra alguma coisa. Vamos ver o que é. Interessante. Onde ela achou? Ah, não sei direito. O que é isso? A cópia de uma máscara de ópera chinesa. Não vejo uma há anos. Esse símbolo pode ser traduzido como demônio. Demônio? Meu pai lia histórias de terror com essa máscara e esse símbolo quando eu era novo. Eu morria de medo. Peter, escuta. Dessa máscara... Pode estar ligada, agente perigosa. É melhor a Mary Jane fazer outra matéria. Você acha que vai dar problema? Ah, eu não sei. Por que arriscar? Sentiu a ameaça? Ameaças. Ameaças. O Peter não é bobo, mano. Ele se tocou da ameaça. O símbolo dentro da máscara significa demônio. O Sr. Lee ficou realmente assustado. Eu nunca tinha visto ele assim. Ele inclusive disse pra você esquecer essa história. Nem pensar. Acha que o Sr. Lee sabe mais do que tá dizendo? Não, eu acho que ele só teve um flashback estranho ou sei lá. Eu sei que a infância dele foi bem traumática. É, pode ser. Demônios, é? Nome legal. Tá, eu tenho que começar a escrever. A gente se fala. Ah, isso deu tão certo quanto eu imaginava. Bom, a gente falou do Martin Lee. Agora, deixa eu comentar uma parada sobre o Otto. Otto Octavius. Então, ele descobriu que o Peter tem uma ligação com o Homem-Aranha. Quando eu via aquela cena pela primeira vez, eu pensei que ele tava fingindo, entendeu? Ah, se fazendo de bobo, entendeu? Fingindo acreditar que o Peter faz a roupa do Homem-Aranha. Talvez ele esteja fingindo ou talvez ele realmente acreditou nessa ideia. Mas a primeira coisa que ele falou... A primeira coisa que ele falou quando viu o Peter com aquela roupa foi... É você! Essa foi a primeira reação dele. Por isso que eu pensei. Talvez ele esteja fingindo que acredita... Que o Peter é o alfaiate só do Homem-Aranha. Essa roupa é style, hein? Agora, outra coisa que eu queria comentar... Ah! Quase esqueci, mano. Vocês perceberam que nesse jogo, na versão em português... Eles estão chamando os personagens todos pelo seu nome em inglês? Não é só o... O Spider-Man. Não é só o Homem-Aranha. Também tem alguma coisa aqui, ó. Deixa eu achar. Aqui, ó. Na biografia do Otto. Tá escrito ali, ó. O Otto é meu ídolo desde que eu tinha seis anos. As outras crianças falavam do Captain America ou do Iron Man. Pois é. Por algum motivo, todos os personagens estão com o nome original em inglês... Aqui nesse jogo, na versão em português. Quando, na verdade, eles têm publicações oficiais... Com traduções oficiais. Tem o Homem-Aranha, tem o Abutre... Tem o Homem de Ferro... O Capitão América... Por aí vai. Bom, enfim. Agora estamos de dia de novo. Só que uma pequena diferença agora. A gente tá em outro momento do dia. Não é aquele primeiro do início do jogo. Um pouco mais cedo, como vocês podem ver. De tarde, meio-dia, não sei. E esse jogo tá bonito demais, pessoal. Não para de comentar, entendeu? Tá sensacional, mano. Peter, conversei com o Sr. Lee. Ele parecia preocupado. Você está correndo algum risco? Ah, é só uma história que a Mary Jane tá investigando. Não se preocupa, eu vou pedir pra ela tomar cuidado. Por favor, me diga que reataram. A gente tá se falando de novo, devagarinho. Espero não ter irritado o Sr. Lee. Ele só está preocupado. E fiquei até comovida com a preocupação dele. Sabia que ele gostava de você. Ele admira a sua dedicação pra ajudar os outros. Acho que você lembra ele de quando era mais jovem. Órfãos e muito inteligentes. Olha, a admiração é recíproca. Seu chefe é bem legal, né? Vou dizer isso a ele. Te amo, Peter. Ô, louco, rapaz. Tô até tonto. Vamos ver o que temos pra fazer, então. Pelo jeito, o jogo não avançou, não quis avançar. Tá mandando a gente fazer coisas secundárias por enquanto. Então, eu fiz essas coisas secundárias em vídeo. Em live stream, aliás. Agora, finalmente surgiu essa missão secundária que eu tava procurando. Tava procurando na minha live e não encontrava ela, cara. Ela tinha sumido por algum motivo. Agora tem duas missões secundárias. Então, a minha ideia era fazer essas missões secundárias em live stream. Eu vou ver, eu vou descobrir o que fazer aqui, daí eu decido. Alô? Peter, é o doutor Octavius. Ah, oi. E aí? O cabo texidor está aqui para experimentar. Eu esqueci completamente. Digo, não completamente, é que... Bom, eu chego logo aí. Ah, esses atrasos já começaram a virar rotina. Vamos, Pac. Você é melhor que isso. Pois é, tá aí a missão. Como eu perdi a noção do tempo? Tá aí a missão que eu tava procurando, cara. Vamos pra lá. Eu achei meio estranho, na verdade. Eu pensei... Pô, mas o jogo tá me obrigando... A fazer coisas secundárias para surgir a próxima missão. Mas eu fiz um monte de coisas secundárias durante a live stream. Não faz sentido não ter missões agora, tá ligado? Mas surgiu, felizmente. Então vamos pra lá. Essa roupa tá iraríssima. Essa roupa tá sensacional, mano. Esse negócio aí, essas acrobacias, elas vão dando XP, XP também. Então é interessante. Opa! Nossa, muito por acaso eu acabei vindo parar nesse local. Que alguns de vocês devem conhecer. Essa aqui é... Como é que é o nome? Sanctum Sanctum, alguma coisa assim. É o prédio do Doctor Strange. Quando a gente tirou foto desse monumento... Acho que não dá pra tirar de novo. Não vai... Ele não vai comentar de novo. Tipo, quando a gente tira foto, ele comenta... Que toda vez que ele passa por esse prédio... Por esse prédio, ele tem alguma sensação de que coisas estranhas estão acontecendo ali dentro. Pois é. Pequena referência aí. Ao Doctor Strange. Não sei se ele vai aparecer no jogo, né? Mas seria interessante. Mas é meio complicado tu meter uns personagens... Não tão relacionados assim. Caralho, essa árvore me bloqueou. No jogo do Homem-Aranha. É mais comum aparecer um monte de personagens mais do universo do Spidey. Tá lindo esse dia aqui, mano. Esse jogo foi feito pela mesma desenvolvedora do Sunset Overdrive. Que é um jogo muito bonito também. Insomniac. Eu cheguei a jogar. Só que eu... Não joguei mais do que meia hora, se eu não me engano. Não sei. Não porque não me prendeu muito. Mas eu acho que eu tava jogando alguma outra coisa no momento e não consegui focar no jogo, entendeu? Mas dizem que é um jogo bom. Só não sei se é enjoativo ou não. Então vamos ver o que ele vai continuar afirmando aí, mano. Ao faiate do Spider-Man. Arrumando o cabelinho aí, né? Pra não levantar suspeitas. Só pra não mostrar que o vento assoprou levemente suas madeixas. Como funciona? Como um braço normal. É só pensar no que quer fazer e... Isso! O que você tá fazendo? Esse lugar oferece riscos à segurança. Pare com isso agora! Esse equipamento é muito delicado. Chega. Vou ligar para o prefeito diretamente. Peter Parker. Me diga, como é que você está? Falando no diabo. Senhor Osbert. Ora, vamos. Há quanto tempo eu te conheço? É, senhor prefeito. É Norman. Norman. Norman, que história é essa? O contrato que você assinou era rigoroso quanto à segurança. Não foi a primeira infração. Elas foram absolvidas. Por mim? Esses equipamentos já deviam ter sido confiscados. nós avançamos. muito obrigado por ter servido a nossa pátria. Esses senhores vão levar você ao setor robótico da Oscorp, onde vai receber a prótese mais avançada, sem custo. Isso não tem nada a ver com segurança, não é? Eu só quero ajudar, Otto. Você pode continuar seu trabalho em um ambiente seguro. Na Oscorp. Você sempre foi o mais inteligente de todos. Você não mudou nada. Mano, essa dublagem tá muito boa, cara. Muito boa, mano. Calma, 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 calma. Eles não levaram tudo. Nós podemos começar de novo. Peter. Não tem nós. Sem o subsídio da cidade, eu não posso mais te pagar. Preciso pensar. Se eu fosse você, procuraria outro emprego. Porra. Patenteia essas teias aí, mano. Patenteia essas teias. Vai virar milionário. Bilionário. Norman Osborn. Tu vê que eles fizeram o cara parecido com o William Dafoe, que foi o ator do Norman Osborn, no primeiro Spider-Man. Eu queria poder ajudar, doutor. Talvez ligar pro Harry? Pedir pra ele falar com o pai dele? Não. O Norman nunca ouve o Harry. Até tentou cortar a verba das estações de pesquisa dele. Aí, uma dessas estações fica perto. Eu devia ver como anda enquanto o Harry tá na Europa. Pô, o Harry tá na Europa. Pô, eu achei que a gente ia... Deve ter algum jeito de ajudar o doutor. Vou pensar em alguma coisa. Achei que a gente ia encontrar o Harry Osborn. Eu sempre fui um sujeito verdadeiro. Quando era repórter e editor de jornal, publicava a verdade. Agora, como radialista, eu falo. As vezes não, mas é minha responsabilidade informar tudo a vocês. E a verdade é, a cidade não está tranquila, não está em paz. É um desastre prestes a explodir. Ameaças por baixo dos panos, como um tubarão logo abaixo da superfície. Não sejam enganados pelo Spider-Man. Vocês não estão seguros. Ninguém está. Eu quero encontrar o JJJ, mano. Em algum momento eu quero encontrar ele. Ver qual vai ser a reação. Bom, então é isso. Essas missões, elas não tiveram muita ação, né, mano? Mas elas são importantes também, né, para o plot do jogo. O jogo não pode ser só a ação o tempo inteiro, então... Tem que ter a medida certa aí, a dose certa de plot e ação. Aquela questão lá da batalha com o Shocker ter sido mais cutscene do que gameplay. É, a parte de enfrentar ele mesmo. Eu estava pensando, né, tipo... Eles podiam ter botado Quick Time Events naquele momento lá. Só que Quick Time Events também é uma parada perigosa, sabe? Tem que saber dosar, sabe? O jogo já demonstrou ter bastante Quick Time Events em alguns momentos. Mas, como eu tinha comentado em outro momento... É meio complicado tu fazer cutscenes interessantes e cinemáticas... No meio do gameplay. Sem empregar uns Quick Time Events. Vamos ver como é que vai ser nos próximos momentos do jogo. E, por enquanto, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal. Por enquanto, a gente não liberou nada por aqui, tá? Hoje mais tarde tem mais um vídeo. Provavelmente vai ter mais ação, certo? Então é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.